Ô lindona, já pensou em fazer seu cabelo crescer com essa semente? Pra quem não conhece, essa é a semente da jaca, especialmente é rica em vitamina A e é ótima para cuidar da saúde dos cabelos. Ela ajuda a hidratar o cabelo, os fios e a reforçar o brilho do cabelo. Rica em antioxidante, essa fruta é bastante utilizada pelas indústrias de cosméticos capilares. Então vamos lá para o passo a passo. Pra começar, você vai precisar da semente de jaca. Você vai ralar em todo o raladorzinho, esse ralador que a gente tem, pra você deixar tudo moidinho. Passe tudo para um recipiente. Você vai precisar adicionar de 20 a 30 ml de água quente. A água quente, ela vai ajudar a liberar os seus nutrientes, suas vitaminas, seus antioxidantes. Somente um pouquinho. Quanto mais pouquinho você colocar de água, mais concentrado e mais forte vai ficar essa nossa água poderosa de nutrientes da semente da jaca. Se você não encontrar jaca na sua cidade, você pode substituir pela semente de abacate. Aquela grandinha que vocês encontram dentro do abacate. Só é ralar e fazer dessa maneira que nós estamos fazendo. Passar aí o tempo que esfriou, você vai passar em uma peneirinha e você vai tirar todo o líquido que você está podendo ver aqui da maneira que eu estou fazendo. Você vai precisar somente desse líquidozinho branco. Esse sumo você vai descartar e vai jogar. Esse passo aqui que eu vou mostrar pra vocês é opcional. Tinha uma capsulazinha sobrando do suplemento capilar de vitamina Lavitan Ré. Então, vou colocar uma capsulazinha de cabelo. Você pode adicionar a que você tiver. Pode ser ácido fólico, vitamina B12. Fica a sua escolha. Ou se você não quiser, não tem problema você não colocar. Eu coloquei foi pra potencializar essa minha receita. Coloquei somente uma e mexi. Agora, o próximo item que você vai precisar adicionar é um shampoo da sua preferência. Aqui eu adicionei o shampoo da Pantene. Mas você pode adicionar o Palmolive. Qualquer shampoo que você tenha, sem ser shampoo detox ou anti-resíduo. Coloquei a olho mesmo aí. Praticamente quase 50ml de shampoo, tá? Você vai colocando a olho. E como eu estou mostrando aqui pra vocês. Estou fazendo a olho mesmo a quantidade, tá lindona? E vou colocar também o colágeno. O colágeno, ele vem pra ajudar a encorpar mais o cabelo, tá? Nessa receita. Dá aquele brilho, dá aquela sedosidade. Para quem está com o cabelo muito raro e fino. O colágeno, ele é um excelente aliado nessa receita. Então, aí você vai precisar colocar de 2 a 3 colheres de sopa de colágeno. Peguei esse meu mixezinho aí pra bater. Pra ficar tudo misturado, tudo homogêneo. E aí E aí E aí E aí E aí Agora, com o cabelo úmido, você vai massagear por todo o couro cabeludo o nosso shampoo bomba. Explosão de crescimento, sedosidade e encorpamento, né? Você vai lavar todo o couro cabeludo. Se você quiser, você pode puxar um pouquinho pro comprimento sem fazer aquela massagem agressiva, tá? Só pro colágeno aí dar uma reforçada no seu cabelo que tá muito ralo, mas nada de esfregar, tá? Esfregue o couro cabeludo somente por cerca de 3 minutinhos, depois você enxagou bem e condicione ou hidrate aí da sua preferência. O resultado é um cabelo mais cheio, encorpado e o crescimento mais acelerado. E, além disso, combate muita queda. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lidona, não se esqueça de compartilhar e deixar o gostei. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!